O SESSIMO! Buenos dias, Megali! Alvorada, presidente! Acorda, galera amada! Bom dia! Todo mundo pra fora da cama, bom dia, bom diorno, porque... Atenção, incestou no telemarketing. Vamos ouvir? Vamos? É assim de cara? Vamos estar ouvindo? Tem uma sonora daqui, que é um telemarketing. E é hilário, vamos ouvir? Sim. Bora! Alô, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, eu gostaria de falar com a Samara. Então é dois, senhora, que tá querendo falar com ela. Ela fugiu, ela deixou o telefone em casa. Eu acho que ela fugiu até com o outro. Pela praga. Ela não é mais titular dessa linha, então? Ela é, ela deixou o telefone em casa e tá desde ontem na puta e agora não chegou. Deve estar com o outro. Cara, eu sou o marido dela. Tá ok, então. Obrigada. Boa tarde. Samara. A gente começa a rir. Eu queria falar com a Samara. Então é dois, minha senhora. A gente pode ouvir de novo? É muito bom. É muito bom. Alô, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, eu gostaria de falar com a Samara. Então é dois, senhora, que tá querendo falar com ela. Ela fugiu, ela deixou o telefone em casa. Eu acho que ela fugiu até com o outro. Pela praga. Ela não é mais titular dessa linha, então? Não, ela é. Ela deixou o telefone em casa e tá desde ontem na puta e agora não chegou. Deve estar com o outro, tá praga. Eu sou o marido dela. Tá ok, então. Obrigada. Boa tarde. E ela ri no final. Pô, ela não é mais a titular da linha. Ele era o titular, né? Até que... Não, pra deixar o celular em casa, que a putaria foi boa. Nossa senhora. Esqueceu até o celular. A gente vai tocar depois no final. Vocês reparem, o cara já atende o telefone derrotado, Simão. Sim. Pronto. Tá arrasado. Agora, atenção, hein? Temos novidades, não sobre a Samara, mas sobre o acampamento e a break news. Opa! Boemba, boemba. É. Ah, o Moraes tá prendendo, mas os acampamentos continuam bombando. É. Olha aqui. 11 de dezembro, quatro dias atrás, nasce o primeiro bebê de acampamento. Ai, gente, eu vi. Eles estão se reproduzindo. É verdade. Estão se reproduzindo. Ai, meu Deus. Era o que faltava. O menino, coitado, já nasceu golpista. Se for menino, né? É. Parto de 72 horas, dizem, né? É. É. 72 horas. Mas vai mamar as tetas? Ele será preso pelo Alexandre de Moraes. Dia 12 de dezembro, tá aqui, olha, 12 de dezembro, golpistas se casam em frente ao quartel de Ponta Grossa, mas adiam lua de mel. Não arredamos do pé. Então. Então. É, mamar quem tá em Ponta Grossa já tá em lua de mel. Não é? É, já tá em vantagem, né? Claro. Então é isso. Agora o grande bafo do dia mesmo é... O quê? É. Caminhão de mudança é visto saindo do Alvorada. Chegou, gente. Esse que é o grande bafo do dia, que é um caminhão azul... Pois é, ele vai sair. Aham. É, olha, há controvérsias. É. Porque os bolsonaristas acham que o caminhão não tá saindo, tá chegando. Tá trazendo as coisas do Carluxo. É. Não, tá levando... Veio do Rio de Janeiro. Estão levando mais de 100 soldados que o Bolsonaro vai resistir. Ah, tipo um cavalo de Troia. Entendi. Tipo um cavalo de Troia. O caminhão de Troia. Ele encomendou 100 soldados. É, os bolsonaristas. Eles não admitem que o mito tá buracuchou. Não. Na realidade, o caminhão tá levando. Agora, levando o quê e pra onde? Eu acho que ele tá levando bíblias falsas, 40 caixas de Viagra. É, porque sobrou, né? Estoque de cloroquina. Sim, caixas de cloroquina. 220 latas de leite condensado. Duas emas. E 51 imóveis em dinheiro vivo. Ah, pode ser. É, 51 escrituras. Em dinheiro vivo. Hoje o Rui Castro escreveu na coluna dele, na Folha, que todo mundo abandonou o presidente, né? O Centrão foi embora. Ninguém mais quer saber. Então, o Bolsonaro virou um dos raros casos em que você tá sozinho e mal acompanhado ao mesmo tempo. Ih, nossa. Mas a gente tem vídeo no caminhão, exclusivo? Aquele caminhão chegou, acho que é pra levar ele. Acabou. Na frente, assim, ó, com uma camisa do Brasil abraçada no para-chope. Mas vem cá, ele vai na caçamba ou ele vai agarrado na frente? Olha, o Piauí Herald. Breaking news. Opa! Boemba, boemba. Piauí Herald. Móveis de Bolsonaro serão levados diretamente ao presídio da Papuda. Eita. Sabe o que é, gente? É pra não fazer duas viagens. Já aproveita. É, não dá trabalho, né? É, aí pega esses moradores, será pra onde que ele vai? Vivendas, condomínio, vivendas da Barra Pesada. Chega lá, mora essa ordem de prisão, leva pra Papuda. Então já vai direto pra Papuda. Ficam 5 mil quilômetros. Pronto, ganhamos tempo. Tem. Agora, é claro que viralizou, né? Viralizou. Eu tenho um vídeo aqui, que é o vídeo do caminhão chegando. Saindo, com uma trilha sonora, que é um clássico do bolsonarismo. Vamos ouvir o vídeo? Vamos. É o caminhão. E a empresa chama Muda Brasília. Vamos carregar esse caminhão e hasta segunda, presidente. Hasta segunda. Muda. Uma, as suas balas estão no pé.